O pai diz, é sinceramente o rei do Kuduro. É pá, para dizer, ser bem sincero, né? Rei do Kuduro. O nome rei pesa muito. Eu acho que ele ainda não está na altura de ser rei do Kuduro. Não está na altura. O pai diz, eu não tenho nível para ser o rei do Kuduro. Não, não tem mesmo, não tem. Ele precisa trabalhar muito. Meu colega, falando a verdade, sinceramente, precisas trabalhar muito. Trabalhas mais. Se esforças mais, aí pode ser que podemos te dar esse título. Mas agora ainda não. Ainda precisas trabalhar mesmo mais.